Bem pessoal, estamos aqui em Palmares, aqui ó, Rua da Calçada Alta, centro da cidade, queria mostrar aqui algumas casas que estão com placa de venda, e é aqui pessoal, na Rua da Calçada Alta, vamos em frente, as casas são duas casas, vamos mostrar aqui com mais detalhes, uma é essa casa aí, e a outra é essa outra ali, a outra ao lado, vamos aproximar mais próximo aqui, mostrar o número de contato, para você que está acompanhando aí, se interessar a casa aqui na cidade de Palmares, nós estamos em frente a um aqui, aqui está o telefone, 819-9748-2260, vamos abrir mais a câmera aqui, para mostrar mais detalhes, aqui pessoal, a casa que fica na Rua da Calçada Alta, aqui é a casa, Rua da Calçada Alta, não tem erro aqui no centro de Palmares, e aqui ó, tem telefone aí de contato, e a outra casa aqui ao lado, vamos mostrar aqui também o preço e telefone de contato, aqui ó, centro de Palmares, Rua da Calçada Alta, próximo a tudo aqui, aqui é o número de contato aí ó, aí está o número de contato, caso você se interessar, Rua da Calçada Alta, Palmares, Pernambuco, aqui ó, e aqui é a casa, está a venda, portanto está feito aí o registro, passando aqui em Palmares, mostrando aqui as opções de casas, a venda, uma perto da outra aqui ó, mais uma vez o contato, bem pessoal, hoje estamos aqui na cidade de Palmares, aqui ó, Rua da Calçada Alta, centro comercial, Rua da Aurora, centro, próximo de tudo aqui ó, e passando aqui no centro, vamos ver essa casa aqui que está a venda, e falar diretamente com a proprietária, boa tarde, boa tarde, olha, estamos falando aqui com a senhora Eva né, Eva Rocha, Eva Rocha, pronto, aí essa casa aqui está a venda, iremos falar diretamente com ela, proprietária, caso vocês tenham interesse, vamos ver que é uma opção muito boa pessoal, ela estava falando aqui que a casa é bastante grande, tem quanto é sala? Uma sala? Tem uma sala grande comercial, tem outra sala do meio, tem três quartos, tem uma cozinha, abaixo da cozinha tem um polão enorme, tem um banheiro e tem uma área de serviço, e tem mais de 15 metros de quintal, olha aí pessoal, como é ampla aqui, faz parte, aliás, faz fundo com o ginásio municipal, olha aí como é grande pessoal, você que quer vir investir aqui em Palmares aí ó, uma casa ampla, só estou vendendo porque preciso comprar a casa dos meus filhos, e a opção dela é essa, o local aqui é muito bom, e o valor é isso aí né? É 400 reais, era 500, eu baixei para 400, baixou para 400, caso você se interessar aí pessoal, venha fazer uma visita, se se interessar, veja aqui ó, opção aqui ó, centro de Palmares, está feito aí o registro, caso vocês tenham vontade, tem escritura aí, é tudo legalizado né? Tudo legalizado, ok pessoal? Procurar aqui a senhora, fala diretamente com ela aqui, a proprietária, centro, Eva ou Evinha, ok? E é mais ponto comercial aqui né? Ponto comercial, você pode abrir aqui ó, tira comercial e faz casa normal, normal, agora pessoal, que você queira investir aqui ó, no centro de Palmares, vale a pena, é terreno bastante amplo viu? E aqui é o centro ó, está feito aqui o registro, dá para fazer três casas aí, como ela está falando, local aqui como vocês podem ver ó, local muito legal, bem sossegado, e centro ó, ok? Está feito o registro aí, está ok, o telefone de contato a senhora pode falar aí, fala o telefone. É 9286-9617, 811. 811, pessoal, está ouvindo aí, caso vocês liguem primeiro para ela né? Só atende se tiver a foto. Pronto, olha aí pessoal, o negócio tudo sério aqui, tudo certinho, está ok? Caso você se interesse, se identifique, marca uma agenda aí com ela para fazer uma visita, e vocês vão ver aí que o negócio é bom. Chegando, todo fechado, toque na campainha que eu estou lá atrás. Está vendo pessoal, atende muito bem aqui, portanto, caso você queira né? Fica à vontade aí, está ok? Está feito aqui o registro, muito obrigado aí dona Evinha, boa sorte. Eu agradeço. Bem pessoal, estamos aqui em Palmares, nesta rua aqui ó, rua dessa ótica, rua do Lamp, rua da clínica Focus, centro de Palmares. É que iremos mostrar aqui um ponto comercial que está para alugar, ó. Está aqui, aluga-se. Só não tem o número aqui do contato, apagou. Portanto, está feito aí o registro, passando aqui em Palmares, ponto comercial para alugar aqui ó. Caso você se interessar, visita aqui ó, esta rua. Agora eu não sei falar bem o nome né, mas é aqui a rua do Lamp, rua da... Onde fica a clínica Focus. Está feito aí o registro aí ó, ponto comercial para alugar aqui em Palmares. Caso você se interessar aí ó, entra em contato, ok? Continuando aí o vídeo, mais vídeo aí na cidade de Palmares, de casa para alugar e casas à vendas. Bem pessoal, passando aqui ó, mais opções aí de casa com placa de venda. Aqui ao lado do Duar Palace Hotel, Palmares, centro. Essa casa aqui está à venda, vamos ver aí o contato. 819-9986-79488. Mais uma opção aqui no centro de Palmares, aí é casas à vendas. Logo ao lado aí ó, aqui é casa né. Ao lado ali vamos mostrar uma opção aí de ponto comercial. Portanto, essa aí é uma casa que está à venda aqui no centro de Palmares aí ó. Mais um aqui do telefone, caso vocês queiram se interessar, olha aí, ligue aí. E aí fica aqui no centro, próximo a este Duar Palace Hotel aqui em Palmares. Pessoal, continuando aqui em Palmares aí, a mais um ponto comercial à venda. Este mesmo, próximo a esse outro aí que eu já anunciei. Ali próximo aqui, bem em frente ao Duar Palace Hotel. Este aqui é um ponto comercial, está aí o número de contato 99870-2303. Se você se interessar aí, é ponto comercial aqui no centro de Palmares. Nesta rua que fica por trás, mesmo aqui ó. Em frente a essa pousada aqui a São José. Por trás aqui do Confiança, ok? Está feito o registro aí. E mais à frente aqui, pessoal, tem mais outro ponto comercial que está à venda. Este aqui ó. Telefone de contato aí. Vamos mostrar aí com mais detalhe aí. Este ponto está à venda. Telefone de contato 819-7916-9863. Falar com o Rose. Outro número 99814-4358. Falar com o Regiane. Portanto aí, mais um ponto comercial aqui. No centro de Palmares. Por trás aqui daquela rua do Confiança, né? Em frente aqui a essa pousada São José. Centro de Palmares. Está feito o registro aí. A você que está acompanhando aí. Se se interessar, ligue aí nesse número. Ou faça uma visita aí. Não tem erro. Centro de Palmares. Feito o registro aí. Continuando o vídeo aí. Vamos mostrar mais casas a alugar e a vendas aqui em Palmares. E aqui é só pelo centro, viu pessoal? Bem pessoal, estamos aqui em Palmares. E hoje aqui na Avenida Frei Caneca. Mais uma opção de casas a vendas. Vamos mostrar aqui o preço. É, vamos mostrar aqui a placa de venda, né? Passando aqui em Palmares. E estamos aqui registrando algumas opções em vendas. Em placa, né? Que está com anúncio aí de vendas. E estamos aqui mostrando. A você que está acompanhando o canal aí. Muito obrigado. Deixa seu like. E vamos aí mostrar o preço. Não, mostrar o número, né? O telefone. Não tem preço, pessoal. Estamos passando daqui. Aqui está o contato. Aí é o contato do corretor aí. 99870-2303. Se você se interessar, entre em contato aí com o corretor. Casa esta, amarela aqui, ó. Na Avenida Frei Caneca. Centro de Palmares. Está feito o registro aí. Passando aqui em Palmares. E estamos mostrando hoje algumas casas aí que estão com placa de vendas. Outras de alugas. E essa aí é mais uma casa aí que a gente encontrou aqui com placa de venda. A você que está acompanhando aí, se você se interessar. Está aí o contato. Ok, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like. Continuando o vídeo aqui. Hoje mostrando opções de casas a vendas em Palmares. E segue o vídeo.